Música STJ nega recurso de sindicato contra aumento nos planos de saúde da GEAP em 2016 A terceira turma do STJ negou o recurso por unanimidade A relatora, ministra Nancy Andrigue, afirmou que não há vício de contradição nem omissão na decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que havia autorizado o reajuste O recurso foi apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina A alegação era de que o aumento de 37,55% nos planos de saúde da GEAP em 2016 seria ilegal A ministra Nancy Andrigue destacou que a decisão do Tribunal Estadual a favor do aumento está de acordo com a jurisprudência do STJ sobre a matéria e foi devidamente fundamentada Outro ponto rejeitado no recurso foi a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso A ministra Nancy Andrigue destacou que em abril de 2018 a segunda sessão do STJ aprovou a súmula 608 segundo a qual não se aplica o código ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão Música